Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já o tempinho para tomar uma água, ir ao banheiro, almoçar quem não almoçou ainda, fazer um lanche quem já almoçou e já estava com fome? Já descansaram? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um momento de aula, mais um momento de aprendizagem, certo? Eu sou a professora Mirthe e nós teremos aula de linguagem. Vamos para a aula? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre cartas, né? O gênero textual cartas, que a gente já estudou já em outro momento em linguagens, porém, nós focamos mais na carta pessoal. Neste momento, a gente vai trabalhar o gênero textual carta, porém, a carta argumentativa, né? Que é a carta de reclamação, reivindicações. São cartas argumentativas, certo? Que necessitam aí a presença desse gênero. A carta argumentativa, ela é um gênero discursivo que mistura duas estruturas fundamentais presentes já em seu nome. Um é a carta, né? O gênero textual carta, que também é conhecido como epístola. E a outra tipologia que está presente nesse tipo, né? Nesse gênero aí, carta argumentativa, é a tipologia argumentativa, né? Onde nós temos os textos argumentativos também. Então, nós temos aí carta, que é uma epístola, é um tipo de gênero. E a tipologia argumentativa do texto argumentativo também, que é um outro tipo de gênero. Então, a gente vai ter duas estruturas aí fundamentais presentes nesse tipo de texto. A função básica da carta argumentativa é apresentar e defender o ponto de vista do remetente, que é aquela pessoa que escreve a carta. Então, a gente vai defender, neste caso, vamos supor que eu vou escrever uma carta argumentativa. Eu tenho que defender o meu ponto de vista, certo? Em relação a um assunto. E aí, a gente vem para a estrutura desse tipo de carta. Assim como a gente falou sobre as cartas pessoais, os oficiais, né? E as comerciais, que são os três tipos de cartas que nós temos. Dentro desses tipos de cartas, a gente tem os subgrupos aí, os subtipos, né? Vamos dizer assim, de cartas. A carta argumentativa, ela vai estar inserida aí nesse meio, certo? Essa carta argumentativa, que vai misturar aí as duas estruturas, né? Fundamentais, presente já no próprio nome, que é a carta e a tipologia argumentativa. E ela possui uma estrutura, né? Uma regras, vamos dizer assim, um padrão de estrutura para que ela seja construída. A estrutura de uma epístola é comum em diversos tipos de subgêneros, né? Como a carta aberta, a carta pessoal, a carta do leitor, né? Embora na atualidade essa estrutura esteja relativizada, né? A depender do espaço em que é publicada, ainda há uma relativa rigidez quando o gênero é exibido, por exemplo, nos vestibulares, né? Para falar aí sobre como fazer uma carta de reclamação, certo? E aí, que estrutura seria essa? O que seria necessário? A data, é importante que tenha não somente a data, mas também o local, certo? Então, a gente tem um cabeçalho da carta. Nas cartas é necessário escrever na primeira linha do texto o momento e o local em que o remetente, que é aquele que envia a carta, está quando ele escreve. Então, a gente vai colocar o local que a gente está quando a gente está escrevendo a carta, o local, quando eu falo, seria o município, certo? A cidade que a gente está escrevendo e também a data, né? Que é o momento em que a gente escreveu aquela carta. E aí, a gente tem como exemplo, né? São Paulo, 7 de abril de 2019. Nós temos o local, que é São Paulo, que é onde foi escrita, e o momento que foi em 7 de abril de 2019, que seria aí a data. Tem que ter também um vocativo marcando o destinatário, assim como acontece também na carta pessoal. Na carta, logo abaixo da data, deve-se informar quem se dirige àquele texto mediante vocativo. É bom lembrar que o vocativo é uma estrutura linguística que tem como função referir-se diretamente ao interlocutor da comunicação. E aí, a gente tem a seguir um trecho, né? Da data, onde a gente tem a data e o local, e também o vocativo. Recife, 13 de maio de 2003. Prezada professora Maria. Aí, vocês podem observar que, nesse tipo de texto, não tem a pessoalidade ali, não é autosubjetivo. A gente não está falando sobre questões íntimas, particulares, certo? Não tem uma intimidade entre os interlocutores. Algo que acontece na carta pessoal, certo? Então, prezada professora Maria. Olha só, prezada, né? Com algo, assim, de respeito, né? Para falar, assim, com ela. Então, não tem aquela intimidade, aquela liberdade dentro aí desse tipo de carta, certo? Corpo do texto. Nesse espaço, localizado logo abaixo do vocativo, depois de ser prezada professora Maria. Aí, a gente vai começar a escrever esse texto argumentativo, que geralmente é na terceira linha. É nesse trecho que vai haver o quê? A introdução, o desenvolvimento e também a conclusão que o autor da carta deve apresentar e o que fez ele escrever tal epístola, né? Ou seja, o que o fez escrever aquela carta. E há o fechamento, logo ao final, ou despedida com assinatura. Por exemplo, atenciosamente, fulano de tal, ou saudações, fulano de tal. No final da carta, é comum que exista uma saudação final ao destinatário da carta. E logo abaixo vai ter o quê? A assinatura do remetente, que é a assinatura daquela pessoa que escreveu a carta. É bom lembrar que nos vestibulares, normalmente, não é permitido assinar as cartas por medida de segurança, até porque alguém pode copiar aquela carta porque nos vestibulares, ele vai vir cobrando a questão dos gêneros textuais. Então, pode haver vestibulares que cobrem aí a produção de uma carta, né? E lá, neste caso, em prova de vestibulares, não se afina, porque alguém pode copiar, enviar para alguém, sendo que tem a assinatura da própria pessoa ali. Então, geralmente, em vestibulares, não. Mas uma carta que é feita com fim, né? Um objetivo, é uma carta real. Sim, a gente precisa colocar aí essa despedida, né? Esse fechamento, que é a saudação final. E também a assinatura do remetente, que é a assinatura da pessoa que escreveu a carta. Aí nós temos um exemplo de fechamento. Atenciosamente, professor João Ferreira da Silva. Para além das questões estruturais inerentes a quase todas as cartas, especificamente a carta argumentativa, é necessário estar atentos às seguintes características que a carta apresenta, a carta argumentativa, certo? Persuasão e argumentação, né? Se trata de uma carta argumentativa. Logicamente, a gente vai precisar aí de argumentos, né? A gente vai tentar persuadir alguém. Então, tem que ter esse poder de persuasão ali na nossa escrita. A linguagem, ela precisa ser clara e objetiva. A gente pode ficar dando voltas, né? Ali, para chegar em um assunto, não. A gente tem que ser direto, tem que ser claro, tem que ser objetivo. Geralmente, vai ser escrito na primeira pessoa, né? Eu estou falando, é algo direto. Então, eu venho aqui reivindicar a vossa empresa, a venda de um chocolate com data de validade vencida. E aí, a gente vai argumentar sobre os problemas que a gente teve com essa mercadoria, certo? A presença do destinatário e remetente. Obviamente, né? Tem que ter o destinatário para quem é a carta, onde a gente já começa ali no início da carta convocativo, já direcionando a nossa fala a essa pessoa. E no final, a gente tem a assinatura aí, que nesse caso seria o remetente. O uso de pronomes de tratamento, ao contrário da carta pessoal, né? Onde a gente não utiliza muito, né? A gente já vai direto ao ponto. Querido João, querida Maria, olá, Maria. A gente é direto, né? Para falar aí. Neste caso, na carta argumentativa, vai necessitar aí do uso dos pronomes de tratamento, né? Se a gente estiver falando com o prefeito, se a gente estiver falando com a secretária da educação, se a gente estiver falando com a própria empresa, como aconteceu, ou com a professora, como a gente utilizou lá, apresada, professora pulando de tal. Nós vamos precisar também da assinatura do escritor, né? O locutor, que é aquela pessoa que fez a carta. A gente vai precisar aí no final. Com exemplos de carta argumentativa, nós podemos citar as cartas de reclamações, que objetiva a reclamação sobre algo, ou um serviço, ou um produto, ou então uma atitude, né? E solicitações, para solicitar, neste caso, soluções para determinado problema, certo? E para vocês compreenderem aí, mais direitinho, o que seria essa carta de reclamação, eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo, né? Um pequeno vídeo, um videozinho mais longo, de oito minutinhos, que vai falar aí sobre carta de reclamação. Vamos assistir? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos conversar sobre um importante documento que pode nos auxiliar no nosso dia a dia, a carta de reclamação. Quando acontece algo imprevisto, ou temos algum incômodo, algum problema para resolver, é importante sabermos escrever uma carta de reclamação, para conseguirmos ter algum tipo de reparação, por um dano sofrido, ou para, talvez, também mudar uma situação. Quando escrevemos uma carta de reclamação, temos um problema a ser resolvido. Vamos ler juntos uma carta de reclamação? Aracaju, 22 de abril de 1996. A Prefeitura. Nós, do bairro do Lamarão, queremos pedir que finalizem a reforma na quadra da escola do bairro, pois esta vem acontecendo há mais de seis meses, e as crianças e jovens não têm podido usar esse espaço tão importante para eles. Desde o início da reforma, as crianças não têm tido educação física, e a quadra, que também ficava aberta para a comunidade aos sábados, dessa maneira interditada, deixa de oferecer uma chance para as crianças terem lazer no bairro. Não vamos ler toda a lista de moradores que assinaram essa carta de reclamação, pois é uma lista muito longa para lermos aqui. Basta dizermos que os moradores são os remetentes dessa carta, ou seja, aqueles que escrevem e enviam a carta. O destinatário é a prefeitura. No início da carta, colocamos o lugar no qual foi escrita e colocamos a data. Essas são partes muito importantes, porque a carta é um registro das comunicações entre as partes envolvidas na situação. Por exemplo, podemos pensar que esta carta que acabamos de ler foi enviada em abril de 1996, e que houve uma resposta da prefeitura depois também via carta. Assim, houve uma troca de cartas que compuseram uma história sobre essa situação. E para entender passo a passo do que aconteceu, é importante ter o registro das comunicações entre as partes, entre os moradores e a prefeitura, ao longo de todo o esforço para a resolução deste problema. Além disso, o destinatário pode ser uma instituição ou órgão público, como uma prefeitura, uma secretaria, entre outros órgãos públicos. E é possível confrontar os registros feitos na carta e as ações concretas tomadas por cada um destes órgãos públicos envolvidos na situação. Ou seja, é possível verificar se as promessas feitas em uma carta da prefeitura, por exemplo, estão sendo, de fato, concretizadas dentro do prazo escrito em uma carta. Muito bem! Agora, vamos tentar responder. Qual é o problema que esta carta menciona? Sim, o problema é a interdição da quadra da escola do bairro. E compreendemos como aconteceu esse problema, pois foram detalhados os fatos. A reforma foi iniciada há mais de seis meses e foram as consequências geradas, por isso, as seguintes. A impossibilidade das crianças terem educação física, a comunidade estar impossibilitada de usufruir da quadra. Foram, então, detalhadas as consequências dessa reforma, que não terminava. A carta dimensionou o problema, explicou como surgiu e quais as consequências. Cada carta de reclamação deve ser escrita com essas informações, conforme for o destinatário e conforme for a situação. Uma carta de reclamação pode ter como destinatários uma empresa que, por exemplo, fez um produto que você comprou e veio com defeito, ou pode ser um estabelecimento comercial no qual você não recebeu um atendimento adequado, por exemplo, ou pode ser um órgão público que deixou de cumprir as suas atribuições. Há muitos outros exemplos. Além disso, no país existem os órgãos de defesa do consumidor, que garantem os direitos do consumidor caso a empresa não resolva o seu problema mesmo após a escrita de uma carta de reclamação. Ou seja, se uma pessoa escreveu uma carta de reclamação a uma determinada empresa e esta não respondeu ou não resolveu o problema relatado na carta, podem ser acionados os órgãos de defesa do consumidor. Em cada estado do país existem diferentes órgãos de defesa do consumidor. Além disso, dentro de cada órgão público, como dentro de secretarias, hospitais e demais instituições públicas, você pode encontrar uma ouvidoria, que é um departamento que existe especialmente para receber reclamações com o intuito de melhorar o atendimento ao público. O importante é lembrar de redigir a carta de reclamação utilizando sempre essas informações. o assunto ou problema a ser resolvido deve estar bastante claro. E também deve haver uma argumentação onde fica bastante claro como aconteceu o problema e quais as suas consequências. Ao final, deve haver um remetente ou mais remetentes caso haja mais de uma pessoa envolvida na situação, como no exemplo que nós vimos hoje. Você e seus colegas lembram de algum problema ou situação que gostariam de ver resolvida? Organizem-se e escrevam uma carta de reclamação e compartilhem. Nos vemos no próximo encontro. Até lá! Para compreender melhor sua estrutura e conceito, nós vamos aqui a um exemplo de carta argumentativa. A carta de argumentativa, argumentativa no caso, essa carta de reclamação é um gênero textual que é utilizado para expressar algumas insatisfações ou indignações de ordem pessoal ou coletiva a respeito de uma situação que é vivida e que tem ligação também com a responsabilidade de alguma instituição ou uma empresa. A reclamação é uma resposta a alguma circunstância que causou um incômodo. E aí, a gente vai para um exemplo de uma carta argumentativa de reclamação. Certo? É uma carta de reclamação. Aqui, logo acima, a gente tem a data e o local. São Cristóvão, 12 de fevereiro de 2010. Em seguida, a gente tem o vocativo. Prezado diretor da empresa Chocolate Amadeu, que é o nosso destinatário. Certo? Aí, a gente vai para o corpo do texto. Gostaria de informar que comprei uma caixa de chocolate no ano passado para dar de presente aos meus familiares no ano novo e tive uma grande desilusão. Fora a vergonha que tive que passar. As cinco caixas compradas no estabelecimento Flora Brasil em dezembro de 2009 estavam fora do prazo de validade. E, além disso, os chocolates estavam esbranquiçados e sem o sabor que costumam ter. visto esse incidente, voltei à loja e eles me impediram de trocar os produtos, uma vez que não estavam que não estava com o recibo da compra. Para tanto, recorri ao PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, e aguardo a resposta da entidade sobre a reclamação que fiz. Neste caso, resolvi escrever diretamente para a empresa ver se consigo resolver meu problema, ainda que ele não poderá ser resolvido totalmente, pois já tive que passar a vergonha pela situação dos chocolates quando os ofereci. Antes de mais nada, devo ressaltar que os chocolates Amadeu sempre foram preferência por todos que vivem em casa e que nunca tive problema com os produtos da empresa. No entanto, gostaria de informar que se não for retribuída da maneira que deveria, irei entrar em contato com o PROCON e ver os procedimentos legais para a punição da empresa. Afinal, o consumidor tem o direito de reivindicar seus direitos e a empresa, por sua vez, de oferecer os melhores produtos a seus clientes. desde já agradeço a atenção atenciosamente Joana Pires. Aqui a gente pode ver a saudação final, né? Desde já agradeço a atenção atenciosamente e aqui vem a assinatura do remetente que neste caso aí a remetente seria Joana Pires. Essa carta argumentativa ela apresenta algumas características que são próprias dela, né? Possui um interlocutor definido, é feita para convencer o interlocutor, né? Utiliza de argumentos e solicita algo ou faz alguma reclamação como foi o caso dessa carta de reclamação. Ela apresenta estruturas próprias, a estruturas próprias, né? Neste caso a gente já vem falando desde quando a gente iniciou a falar sobre o gênero carta, a carta argumentativa não é diferente, tem essa estrutura, a gente precisa obedecer a essa estrutura. Que estrutura seria essa então, Pro? O cabeçalho que é logo acima na primeira linha onde a gente vai indicar o local onde foi feita a carta, né? E em que momento aquela carta foi escrita que neste caso seria a data. Ela vai apresentar a saudação inicial onde vai haver a introdução aí ao destinatário, né? Pelo pronome de tratamento correto a depender da pessoa com quem a gente se fala se a gente falar com um juiz tem um pronome de tratamento se a gente falar com um professor é outro pronome um prefeito é outro pronome de tratamento a gente tem que obedecer aí e utilizar de forma correta esse tratamento ao escrever essa carta, certo? Nós vamos ter o corpo do texto nesse corpo do texto terão os motivos da escrita e a argumentação aí a gente viu nesse exemplo a Joana fazendo uma reclamação a respeito do chocolate que ela comprou ela explicando de que forma isso foi ruim para ela foi algo negativo uma vez que esses chocolates iam servir de presente para seus familiares e ela se sentiu envergonhada ao ver que os chocolates estavam fora da validade foi vendido fora do prazo de validade ela sabe que ela poderia ir ao PROCON fazer uma reclamação ao PROCON porém além disso ela resolveu enviar essa carta diretamente para a empresa uma vez que é um chocolate que toda a família dela gosta e que ela nunca teve nenhum tipo de problema exceto nessa situação então nesse corpo do texto a gente vai falar sobre os motivos da escrita e nós vamos argumentar sobre aquilo a fim de que de persuadir o nosso destinatário e posteriormente a gente vai ter uma despedida que vai acontecer de forma formal e ao mesmo tempo cordial e ao fim depois que a gente fizer tudo temos lá o cabeçalho direitinho local e data nós temos a saudação inicial que a gente já vai indicar quem é que é o destinatário nós temos aí o corpo do texto que a gente vai estar argumentando e falando sobre o motivo da nossa escrita do motivo que fez a gente escrever essa carta de reclamação e aí nós vamos ter a despedida que deve ser feita de forma formal e cordial atenciosamente a gente poderia colocar como aconteceu na carta de Joana atenciosamente Joana e no final de tudo a gente tem a assinatura que é o nome do remetente que pode vir na direita no canto inferior direito ou esquerdo ou então pode vir centralizado bom gente eu espero que vocês tenham compreendido direitinho a gente que já vem falando sobre cartas já algumas aulas aí embora seja uma carta diferente que é a carta de reclamação nós falamos sobre a carta pessoal mas nós também estudamos sobre os tipos de carta agora vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês vão ler direitinho as orientações que foram dadas pelo seu professor pela sua professora realizar essa atividade com muito cuidado com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês caso vocês tenham alguma dúvida queiram assistir novamente a esse vídeo ele está disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santa Ana certo? na nossa playlist lá do quarto ano tanto essa aula como as demais aulas também aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem está lá na playlist ano letivo 2021 a playlist do quarto ano certo? e se mesmo assim surgir alguma dúvida em relação à atividade vocês sentirem dificuldade na produção de uma carta de reclamação vocês podem também estarem aí neste caso fazendo observações no seu caderno ou na própria atividade aí para quando vocês estiverem no momento presencial com seu professor com a sua professora vocês tirarem né essas dúvidas certinho? bom a gente vai ficando por aqui um beijo enorme no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula te espero lá viu tchau 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 tchau